Fala galera! Eu já estava até com saudade de falar isso, sabia? Bom, eu estou aqui super feliz para anunciar para vocês que o programa Aerotrip está de volta na telinha. De agora em diante, a gente vai reviver todos os lugares e as cidades maravilhosas que marcaram a nossa primeira temporada aqui na Europa. Para começar, nada melhor do que a capital inglesa, uma cidade repleta de muita gente boa, street art, um visual de deixar o queixo caído no chão. Vocês estão preparados? Então bora nessa! Sejam bem-vindos à capital inglesa, Londres. Vocês estão reconhecendo esse lugar atrás de mim? É o Big Bang em Londres. Mas esse é só o ponto de partida da nossa viagem. Sente só um pouquinho do que a gente ainda tem para conhecer. Música 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 que se sucedeu, gerando vários estilos arquitetônicos na cidade. E tornando Londres uma das cidades mais cosmopolitas do planeta. A gente só continua a se mover. O bairro e a cerveja. Fala galera, estou aqui num box, num barco no Rio do Tamiza, pra fazer um passeio super legal com uma amiga minha do Brasil, a Sandra. Enquanto a gente curte aqui esse visual maravilhoso, fica com algumas imagens do que a gente está vivendo. LONDON CITY I'm on the 8.13 on the way to the city, where the lights are bright with some poets that like to fight. I'm leaning, out of window smoking a spliffy, feel the wind in my eyes like tears that I've cried, getting high in the essence of life. Cos tonight we're in London City, and I've got about 400 with me. Fifteen minutes ago we left barking, now we're approaching the city and we're laughing. I wanna hit a restaurant first cos I'm starving. Eat well but for the starting of emptying glasses. This is London City, the best city in the world when everybody's not shanking and blasting. Young men moving to music and females shaking their arses. Let your head out in London City, everybody just keep moving with me, just keep asking with me, just keep holding with me. Alright, I've finished my plate. Now I'm walking out the restaurant, lighting up a cigarette and then I pass after my mate. Many clubs and bars away, we're gonna drink and dance till it's late. And my name is Bates, so a lot of young ladies wanna glance at my face. While they've got a glass in their hand and a wiggle in their arse in their waist. Onde a gente tá agora, Sandra? Só pra ter uma ideia. Agora a gente está bem no meio de tudo E a gente vai dar uma olhadinha Que eles chamam de maior sala de jantar da Europa Tiveram um jantar pré-olímpico Várias celebridades E vale a pena dar uma olhada Dá uma olhada então About missin' you Oh 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 So If ever you're free Just drive me alive And tell me where Galera, estou aqui com o Tom agora A gente está... Tom What is the name of this neighbor here? This is Brick Lane Oh, it's Brick Lane And you're showing me When you choose this place Because of the grafitis Let me just show this To you guys, Ron Galera, olha só esses grafitis daqui Pessoal tirando foto, fazendo uma... Mó farra aqui do lado São um lugar super famoso Numa pista chamada Brick Lane A gente vai dar uma volta agora E mostrar um pouquinho desse lugar pra vocês Tchau 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 Onde eu vou, eu posso ver as bicicletas em todos os lugares Então, é como uma polícia em Londres, como na U.K., toda a Europa. Quanto você tem, é gratuito para todos. Eu acho que é gratuito quando você registra, mas basicamente, se você quiser ir ao centro de Londres, o cheio mais é um de essas bicicletas, eles são chamados de Boris Bikes. Porque o Meia Boris Johnson é o que aparentemente inventou esse skill. Você pode chegar a um desses bicicletas, quando você registra, eu acho que a primeira hora é gratuito. Isso é incrível. Galera, o cara sabe de tudo, é incrível. É simplesmente maravilhoso aqui, o lugar é muito legal, eu estou curtindo pra caramba. E bom, ficou a dica, se por acaso estiver com um pouco de pressa, não rola. Mas se não, qualquer bike dessa pode te levar pra qualquer lugar com muito pouco dinheiro, tá bom? Fica a dica. Fala galera, a noite está caindo aqui em Londres e é claro que eu e não vai ficar fora de uma balada super legal que a gente está chegando agora. Eu estou com a minha amiga aqui, Melanie. Melanie, say hi to Brazil. Hi. Galera, estou com o Graham aqui. Graham? Estou com muito divertido. Vamos lá. 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 Fala galera! Fala galera! E aí, curtiram? Nossa, eu curti muito! E olha que Londres é uma cidade tão, mas tão grande, que não deu pra mostrar nenhuma pequena parte de tanta coisa legal pra conhecer aqui. E até o próximo Eurotrip!